A Tati continua aqui. E, Chico, mais uma questão. Você acha que se não fosse as chinesas, como a própria da Afra, né? Trazendo a Speed com freio a disco, a Kansas, se não fosse uma parcela mínima, minúscula, mas aquela Trax trazendo também as chinesas de péssima qualidade em relação à carinagem e tal, mas com freio a disco também. Essas coisas bestas, sabe? Que é besta pra gente, né? Um freio a disco, mas que naquela época, 2009, creio eu, 2008, era raro você ver uma CG, né? Obviamente, eu não me lembro das Phaser. É, mas eu acho que as Phaser 250 já vinham com freio a disco, né? Mas você acha que se não fossem as chinesas vindo pra cá, você acha que a Honda estaria vendendo o CG com freio a tambor até hoje? Se bem que ainda vende, né? Ainda vende. As start é freio a tambor dianteiro e traseiro. Mas eu não sei se ainda vende atualmente modelo 2021, acho que a última foi 2018, não me recordo. Mas você acredita que as chinesas têm uma importância enorme no quesito mercado brasileiro de motos? Tati, é legal essa sua reflexão. Eu não acho uma importância enorme. Eu não acho. Ela tem uma importância. Porque ela incomoda. Essas chinesinhas, essas motinhas que chegaram na primeira década de 2000, que eram vendidas em supermercado, eram vendidas em pequenos estabelecimentos, em lojinhas, principalmente nos rincões do Brasil, e também nas grandes cidades, elas incomodaram, faziam uma cosquinha nas binárias, principalmente Honda. A Honda, ela não gosta quando incomoda o mercado das cubi, das cubi, cubi, né? Bis, pop, essas motinhas de câmbio sequencial. Ela não gosta quando incomoda, e aí vem a Shinerai, que incomoda até hoje com as Jets, que tem peças cambiadas com a Honda. Muitas peças da Jets são peças, mesmo as peças que são usadas na Bis, na Pop, principalmente na Bis. As Jets são excelentes. O que peca na Shinerai é o acabamento mesmo. O plástico é ruim, o acabamento é ruim. Que o da Honda é melhor. Acabamento da Honda em relação a essas motos mais baratinhas é muito superior quando você vê uma moto chinesa. Isso incomodou a Honda no início dos anos 2000, na primeira década, porque essas motinhas, elas vieram com a importação muito barata, elas tomaram conta dos rincões, que é o interior do Brasil, o interior do Nordeste, chegou, os caras vendiam essa moto em tudo quanto é lugar. Em lugar que vendia bicicleta, em supermercado, é incrível. Você comprava as motos desse supermercado. Aí vem o cabra, que é, e eu vou citar algumas profissões, mas as pessoas não fiquem ofendidas. Mas vamos lá. As pessoas que têm profissões que, os caras antes iam de bicicleta para o lugar, vou dar exemplo, um piscineiro, um jardineiro, um cara que vai fazer, vai carpir um terreno, um cara que é ajudante de pedreiro, pessoas que têm uma profissão que não precisam de um carro para se deslocar, precisa de uma coisa mais simples, uma moto, uma cinquentinha, uma motinha mais simples, mais barata. Ao invés do cara pegar o transporte público, pô, ele ia de bicicleta. Aí o cara pensa assim, pô, eu, ao invés de eu gastar o dinheiro de transporte, eu vou comprar, e ao invés de ir de bicicleta, eu vou comprar uma cinquentinha. Então, é aquela renda, é aquela coisa que ele vai ganhar a lida do dia, e ele traz o dinheirinho para casa. Ele não tem carteira assinada, é um trabalho informal, e ele vai ter todo dia lá as piscinas para limpar, o jardim para fazer, ou para limpar, o terreno para carpir. Eu estou dando exemplo dessas profissões, mas não estou sendo preconceituoso ou diminuindo essas profissões. Eu tenho que tomar todo cuidado para falar, porque tem gente que acaba distorcendo, e isso acontece. Mas é uma realidade. Essas pessoas compravam essas motos. Pessoas que tinham aquela renda informal, e aquele dinheiro que vinha do pouquinho em pouquinho, todo dia, ao invés dele gastar o dinheiro no transporte, que ele recebia, ele pagava a prestação da moto. Então, era coisa muito inteligente. Sério mesmo. E ele comprava a motinha daquela numa prestação muito baixa. era acessível para ele. Ele podia comprar uma motinha de 50 cilindradas, uma motinha até de 100, 125, chinesa, porque elas vieram muito mais baratas do que as motos Honda e Yamaha. E elas invadiram o Brasil na primeira década de 2000. E claro, quando a gente fala de algumas, a qualidade é baixa. Claro. Qualidade de acabamento, qualidade até de construção, qualidade baixa. Mas para aquele público ali, atendia. E atendeu. Isso incomodou a Honda. Não muito. Não, oh meu Deus, vamos destruir os chineses. Eles estão... Não. Mas, a Honda começou a perceber que esse público estava consumindo essas motos. Isso incomodou muito pouco, mas incomodou. Então, a Honda começou, inclusive, a própria Shinerai, ela tinha um projeto de uma moto, se não me engano, 160. Uma moto, cópia descarada, da CG. A Honda entrou com um processo contra a Shinerai para que ela não vendesse essa moto. Alegando, cópia de projeto, enfim, não sei falar de forma técnica, mas proibiu a Shinerai de lançar essa moto. Tinha uma moto 160 que a Shinerai ia lançar. Foi proibida de lançar porque a Honda entrou com um processo de patente, algo do tipo. porque a Shinerai que a Shinerai descaradamente usa as mesmas peças cambiadas com motos da Honda. Eu já fiz uma matéria mostrando quando eu tinha um patrocínio da Megamotos e um beijo pra todo mundo da Megamotos, Megamotos Lauro de Freitas, que vende moto Shinerai, representa a moto Shinerai. O Pablo, ele me mostrou tudo, gente, é tudo da mesma coisa da Honda, só que são fabricantes de peças paralelas, se não me engano, peças, ópias licenciadas da Honda. Então eles vendiam pra Shinerai, a Shinerai montava uma moto com pisca igual a da Bis e toda a parte mecânica, gente, toda a parte mecânica era a mesma coisa da Honda. Então não tinha diferença, tudo que era usado na Honda era usado na Shinerai. E claro, com a diferença de que o acabamento era inferior, porque a peça da Honda é mais bem acabada, isso é fato, mais durável. Mas era igual em relação à peça, à construção, igual. E isso afetou um pouco a Honda. Então ela, de certa forma, ela viu uma pequena parcela pequena ser perdida, parcela do mercado ser perdida por essa invasão chinesa e dessas marquinhas pulverizadas, eles pensaram, não, não, peraí, vamos dar um pouquinho, vamos dar umas migalhas aí pra esse consumidor. Porque nós, como consumidores, nós somos um fracasso, nós somos uma piada global. Nós, brasileiros, somos uma piada, a gente não sabe, não sabe botar o pau na mesa e dizer assim, eu não vou comprar essa moto sem isso, eu não vou pagar isso sem a segurança que eu quero, eu não vou pagar esse preço pra uma moto freio de tambor, eu não vou pagar uma moto que não tenha um acabamento bom. Então a gente não sabe ainda, e eu não vou nem dizer que a gente tá aprendendo, que a gente não tá, a gente continua comprando moto porcaria. enquanto a exemplo da Haujoo que entrega motos tão duráveis quanto uma CG-160, sim, a Haujoo, as duas, a DK-150 e a Chopper Road são mais duráveis do que uma CG-160, mas são mais fracas. Mas o motor é mais durável, eu garanto a vocês. Mas a gente continua, e aí tem a dificuldade de peças, é mais cara a manutenção, e aí a Honda você acha em qualquer lugar na esquina, até na padaria você compra a peça da Honda, tem toda essa questão, mas a invasão das chinesinhas na primeira década incomodou pouco a Honda, mas fez a diferença. E aqui a Tati continua, eu tô gostando, Tati. E pra finalizar, me fala uma marca, se você souber, é claro, uma marca, algum modelo de moto, que é que nem iPhone, em que a câmera é da Sony, a tela é fabricada pela Samsung, o processador é pela Qualcomm, tem algum, alguma moto que hoje em dia no mercado que é assim? Todas. Todas, Tati. Todas. Todas são assim. Todas. Todas usam micro, tanto que hoje a gente tá tendo um problema de distribuição dos insumos, porque os insumos são fabricados na China, os microchips. Hoje, a maioria das, grande parte das fábricas de carro estão paradas porque as fabricantes de microchip tá sem sumo. Não tem microchip. E os microchips que são usados, o mesmo microchip é usado no Hyundai, no GM, no Fiat, no Volkswagen. Então, a gente tem a mesma coisa com as motos. Os fabricantes de algumas peças, vou dar exemplo, da injeção eletrônica. Injeção eletrônica pode ser Bosch. Inclusive, a Bosch saiu dos Estados Unidos e montou uma fábrica aqui. Vai montar uma fábrica aqui no Brasil. Saiu, tirou lá dos Estados Unidos e vai montar uma outra fábrica aqui no Brasil. Interessante isso. Então, existem muitos componentes cambiáveis, cambiados, iguais entre as motos aqui, independente da marca. Tem isso, é muito comum. Não tem isso, não. E fabricado na China, fabricado em Taiwan, fabricado no Vietnã, fabricado principalmente na Ásia. Muitas, muitas peças, se vocês olharem, um detalhe curioso, a CB500X é fabricada, se não me engano, na Tailândia. Muitas peças da CB500X são fabricadas na Tailândia. Tailândia. Claro que algumas peças são fabricadas na Honda mesmo, mas muitas peças eletrônicas, peças plásticas, peças de borracha ou outros compostos são fabricados por outras empresas, principalmente quando a gente fala de questão eletrônica. É outra empresa que vende para a Yamaha, vende para a Honda, vende para a Royal, vende para a BMW, então hoje é comum, como a gente vê na indústria de celulares ou de laptops, acontece isso na indústria automotiva também. É normal, é comum. a Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.